E aí, Rufinaria! Eu sou o Salom Assef do canal dos Ruaus Mineiros e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade nos reviews da coleção Motul Revelation. Vamos lá! Bem, como vocês sabem, eu estou fazendo a que eu comecei a fazer, na verdade, review da primeira wave da coleção Motul Revelation. E hoje eu vou trazer para vocês o esqueleto. Vou mostrar com detalhes, vou fazer comparação com o esqueleto Kleskis. Então fiquem comigo até o final. Então, gente, está aqui a figura do esqueleto que eu estava doido para mostrar para vocês. Vocês sabem que eu não tiro da embalagem antes de mostrar para vocês. Então venham ver aqui com detalhes essa embalagem, que é um show à parte. Eu sempre comento isso. Muito legal. Aqui do lado, uma arte do esqueleto. Esse que é o esqueleto Revelation, né? Do outro lado da embalagem, aqui o nome dele. Você pode até fazer como cenário, né? Essa embalagem, que é tão bacana. Uma arte super maneira do esqueleto. Retirada do desenho Motul Revelation. E aqui a Wave 1. Essa Wave que eu estou fazendo review para vocês. Então vamos lá. Vamos tirar essa figura da embalagem para a gente ver com detalhes. E aí E aí E aí E aí E já tiramos ele aqui da embalagem, gente, vou deixar guardadinho como sempre E tá aqui a figura do esqueleto Gente, tô impressionado com a qualidade Vejam só Ele acompanha aqui o cajado O cajado que foi o melhor que eu já vi, né, em todas as coleções Tá perfeito Aqui o cetro mágico E duas mãos extras Então venham ver aqui com detalhes o esqueleto Ele é cheio de articulação, galera Muito, muito legal Vejam só o detalhe da capa do esqueleto Só não deixem nenhum gato chegar perto, viu, gente Isso aqui é tipo uma flanela Algo desse tipo Eu chamo atenção aqui pros pés dele Nossa, ficou muito bacana Vejam só as unhas Tem articulação no corpo inteiro Você pode fazer várias poses aí com ele O rosto dele também tá muito legal Bem legal, né, gente? Vejam só os detalhes aqui da roupa dele Lembrando que você pode estar retirando aqui a cabeça dele, né A hat dele pra fazer outras montagens em outras coleções O que é muito bacana e se torna bem dinâmico nessa coleção Mas, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu tô, assim, encantado com a qualidade Vocês lembram da coleção Classics? Pois é, essa coleção é muito estimada Todo mundo quer, todo mundo gosta, né Mas eu acho que essa coleção Revelation não fica a desejar, né Eu acho que é do mesmo nível Muito bacana Deixa eu pôr agora as armas dele Eu vou trocar aqui essa mão Muito legal, gente Muito legal Segura fantástico Eu vi o pessoal dizendo que não dá pra pôr as duas armas das mãos Mas é aqui, ó Eu meio que conseguiu Dá pra pôr isso aqui Vejam só Incrível, né, gente? Aqui o cetro mágico Cetro que dá início aí Tá toda confusão No desenho Quem já assistiu o desenho Revelation Vão comentando aí Vocês gostaram dessa parte? Gente, na minha opinião Vocês já assistiram o desenho da Filmation O cetro mágico? Pois assistam esse episódio E logo em seguida assistam Revelation Vocês vão ver que é uma sequência É muito legal Vejam só que figura maneira Bem legal, né, gente? Posso pôr ele aí em várias posições Então vou pegar A versão Clássics Pra gente fazer a comparação De tamanho aí E de figura Vamos lá E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita Te inscreve Pra dar esse apoio pra gente Comenta o que tá achando Do nosso conteúdo Deixa o teu like E compartilha no Face E no WhatsApp Com quem você sabe Que é fã de Ribeiro Bem, gente, peguei essa edição aqui Do esqueleto Da versão Clássics De uma versão Que ele vem com esse dragãozinho aqui Que eu esqueci o nome, né? Vocês podem estar me lembrando aí Nos comentários Pra vocês verem Mais ou menos o tamanho Percebam que é o mesmo tamanho Então você pode estar adicionando Se você tem algumas figuras Clássicas Você pode estar adicionando Essa coleção Revelation Que fica super bacana Vejam só Eu não tenho a versão regular dele Tenho só essa Vejam só a diferença Do rosto, né, gente? É uma das grandes diferenças Desse desenho Pro desenho antigo E também vou pegar A figura Origens Pra gente comparar Você vê que é bem menor Bem legal, né, gente? Vejam só É bem menor que o Revelation Mas essa figura Tá bem especial Vocês estão fazendo Essa coleção do Revelation, galera? Comentem aí O que vocês estão achando Já pegaram a Wave 1 Ou vocês estão pegando assim Uma aqui, uma ali Como é que vocês estão fazendo? Bem, a Wave 1 Tá garantida aqui No canal dos meus mineiros Seguem que eu vou fazer Review de toda essa Wave Pra vocês Mostrar com detalhes Fazer comparação Como eu sempre faço Então bora lá Ver um clipezinho deles Beijo E esse foi mais um vídeo Aqui do canal dos meus mineiros Espero que vocês tenham gostado Hoje mostrando aqui O esqueleto da coleção Mestres do Universo Revelation Também fiz comparação Com Origens e com Classics É isso, galera Até o próximo review Tchau 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 Tchau